Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim da Covid-19 enviado nesta tarde de quinta-feira através da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia 3.481, destes 657 positivos e curados 577. Isolados 62 pessoas, internadas no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha 5, sendo uma pessoa de outro município, 13 óbitos. Esse é o boletim Covid-19 atualizado para o plantão de hoje da Lagoa TV.